Eu assisti um podcast que tava da Giovana Eubank junto com a Fernanda Fipaz Lembre. Esse podcast é safadinho, né? Qual que é? Eu adoro elas. Das duas meninas. Eu adoro elas. Tem nada de safadinho. Para com isso. Elas fazem um negócio assim. Às vezes elas soltam uns cortes de uma certa picante, assim. Um certo assunto assim. Mas só que ela chega lá e não tem, né? Elas inventam uns negócios. Elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. Elas são lindas. E aí a Camila Pitanga tava participando. E eu ia entrevistar a Camila Pitanga naquele dia. Então, foi ao ar. Eu lembro que eu tinha que fazer essa pesquisa. Aí eu vi lá essa entrevista dela. E aí comecei a assistir essa entrevista. Eu falei, cara, eu fui me apaixonando pela Camila Pitanga. Porque eu nunca tinha entrevistado ela na vida. Ela é linda, né? Ela é linda demais, né? A mulher fala muito bem. Ela fala de algumas causas importantes. Eu achei muito legal. Ela é foda. Aí eu fui muito empolgada, assim, pra entrevistar ela. Muito empolgada. Aí eu chego nesse evento finíssimo, de um perfume finíssimo, também. E eu vejo essa mulher maravilhosa descer das escadas. Autônada. Linda. Ela chega, eu pego na mão dela, ela descer nas escadas. E aí eu pego pra entrevistá-la. Ela fala... Puxa, a assessora falou alguma coisa no ouvido. E aí eu percebi o que que era. Aí a assessora começa a falar bem mais alto do que ela, falando assim... Olha, ela vai ter que atender alguém, não sei o que, e puxa ela. Tipo assim, eu entendi o que a Camila falou. Tem que tirar ela daqui. Não quero dar entrevista pra ela. E aí eu fiquei parada, assim. Eu fiquei muito... Eu achei estranho. Falei, tá, então daqui a pouco eu vou lá. E aí ela começou a atender algumas pessoas. E eu fui lá em cima, fui falar com ela. E perguntei, ela vai falar comigo? Ela vai falar com a nossa equipe? Ai, tem que atender todo mundo aqui. Virava. Aí eu falava... Tá, mas em que momento eu posso esperar? Porque daqui a pouco já tá dando o nosso horário. A gente precisa ir. E ela falou, tem que atender todo mundo. E não tinha esse todo mundo. Eram algumas pessoas. Eu virei pra ela e perguntei. Ela não quer atender, né? Aí ela falou assim, não. Eu falei, porque você não falou? Poupava o meu trabalho. É, é só falar. Tranquilo, tá tudo bem. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Eu tô decepcionada. Cara, eu me decepcionei com a Camila Pitanga. Caramba! Porque eu não tava pronta pra falar de vida pessoal. E mesmo que se eu falasse de vida pessoal, ela poderia dizer, isso eu não vou falar. É, né? E tá tudo bem. É só combinar, né? O que eu acho que os artistas precisam é ter justamente essa postura. Pra o assessor. Calma, eu vou falar. Eu quero falar. E eu vou falar, não. Não, não quero falar sobre isso. Não vai. Vou pular o assunto. Vamos mudar isso. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso.